Aula 90 Como podem perceber aqui, eu já criei aqui uma panilha nova chamada despesas domésticas coloquei aqui uns valores fictícios como uma agenda mensal certo? e algumas despesas fixas e variáveis aqui eu estou atualizando então esse valor ai ok? então vou colocar aqui mais uma opção chamada saldo que saldo então vai ser este aqui menos este valor aqui, ok? muito bem então não sei se vocês já viram alguma vez viram falar ou já fizeram algum já usaram esse recurso de de cenários dentro do Excel cenários com cenários você consegue entregar e trabalhar com na verdade cenário é uma ferramenta o gerenciador de cenários é uma ferramenta para análises hipotéticas você pode criar então a partir de uma lista de valores criar vários cenários diferentes para aqueles valores podem multiplicar os valores para mais ou para menos para ver para prever os valores que poderiam acontecer ok? então por exemplo aqui para trabalhar com análises essas análises hipotéticas a gente precisa abrir primeiro salvar o cenário original ok? então para isto vamos fazer o que? vamos ver aqui em dados test de hipóteses gerenciador de cenários então vamos fazer o que? vamos adicionar um cenário vou colocar aqui dados originais o nome dados originais ok? aqui mostra de repente quais são as células variáveis ok? então aqui coloco o nome do meu cenário dados originais aqui as células células que vão variar ok? B1 aqui eu posso segurar até com a conta para selecionar mais uma célula então vamos selecionar esse aqui e vamos também selecionar todos esses valores aqui das despesas ok? vou dar um ok aqui então agora vou manter esses valores aqui de forma original sem alterá-los ok? então são os valores beleza? vou dar um ok aqui certo? agora já vamos adicionar um outro cenário vou colocar aqui aumento aumento salarial aqui os mesmos valores aqui vão as mesmas células que vão sofrer alterações tá? na primeira no primeiro que eu criei que foi os dados originais eu mantive os valores originais tá? só pra mim não perdê-los muito bem vou dar um ok então digamos que um aumento salarial 3500 sendo que as despesas continuarão as mesmas aqui certo? eu dou um ok aqui agora vamos criar um outro cenário que é contenção contenção de custos tá? um ok aqui de novo 2700 tá? digamos que a água vai ser reduzida então para 25 reais tentar ser reduzida pelo menos a luz vai tentar reduzir então para 35 reais certo? o telefone aqui vai tentar reduzir para 70 reais o aluguel não tenho que reduzir infelizmente ahm o supermercado vai tentar diminuir para 500 reais ok ahm o lazer vamos tentar diminuir para 200 reais a locomoção vamos tentar andar alguns dias a pé vamos tentar economizar um pouco mais o colégio de edifícios infelizmente não tem o que fazer não sei que tira um deles do colégio não plano de saúde plano de saúde toda a nossa saúde é importante eu vou continuar deixar a saúde como está ok e vamos talvez criar um terceiro que é o que é um cenário otimista seria aumento salarial com contenção de custos ok ok digamos que seria no caso aumentou para 3500 reais tentar reduzir para 25 reais aqui para 35 reais certo o telefone para 70 reais o aluguel não supermercado para 500 lazer opa lazer para 200 a locomoção para 100 reais o plano de saúde é isso aí vou dar um ok então foi criado então quatro cenários tá certo manda fechar isso aqui quatro cenários aqui seria o cenário normal certo então agora vamos mudar aqui vamos estou prevendo algumas alguns gastos futuros e tal né algum com uma um 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 suposto aumento salarial um aumento salarial vamos ver então o que aconteceria certo aumento salarial mando mostrar os dados aqui bom com aumento para 3500 me sobraria 1210 com os dados originais me sobraria 410 agora com contenção de custos mantendo aquele salário ali mas com diminuição de gastos olha só me sobraria 620 reais sempre que os dados com os valores originais me sobraria 410 reais agora um cenário bem otimista com aumento salarial salarial e com contenção de custos mostra aqui ó olha só certo então ele muda os valores ali certo com aumento salarial do superviço aí então para isso que servem os cenários bem interessante né vamos lá vamos lá vamos lá